Que hype monstruoso, galera! Que hype monstruoso! Capítulo 996 de One Piece. Quem será ali que tá chegando perto do Sandy, do Jimby e do Luffy? Qual o segredo dos D aí que tão chegando ali mais perto de descobrir? E qual será o poder da Yamato? Bora conferir esse capítulo, galera, que foi demais! Antes de mais nada, eu queria deixar claro aqui que tem um link aqui no Discord, onde a gente troca ideia, o XSamurai ali, né, parceiro lá do... que tá no QG do Discord, a gente tem trocado umas ideias, ele tem me dado ideias, assim, e tem sido muito legal poder conversar com várias pessoas sobre One Piece, teorias e tudo mais. E aqui eu vou falar uma das coisas que ele chegou a comentar lá no Discord enquanto a gente tava trocando uma ideia, que eu achei ideias sensacionais do que pode acontecer no restante de One Piece. Se quiser entrar no canal do Discord, tá aqui, link pra leitura também aqui embaixo. O capítulo começa com a capinha ali do Barba Negra escovando os dentes junto com o hipopótamo, demais, melhor que o Beji, né, então vamos pro começo do capítulo mesmo. Que a gente pega ali o Komainu correndo junto com a Otama, salvaram o Zop e a Nami, enquanto o Peitan e a Uchi tão lá brigando, tipo, vai lá pegar eles, vai lá pegar eles e o outro, vai você! Mano, são exatamente irmãos, cara, porque é muita interação de irmão. Pra quem tem irmão, entende bem o que que é isso. Eu falo isso porque eu tenho irmão, né. A Otama deixou ali o macacão que ela deve ter usado ali com as suas bolinhas de gude ali, né, que ele comeu e ele tá lutando ali contra o Peitan, pelo menos atrasando ali, pelo menos por uns 3 minutos. E olha só que cena. Foi algo que eu gostei muito, muito. Foi a atitude da Otama. Ela veio por meio de um navio inimigo que trouxe ela, ou seja, ela deve ter feito todos os caras ali de Esmaio comido o bichinho e talvez ela tenha trago os animais, não só os animais, mas como também, talvez, ajudantes pra lutar contra os caras do Kaido. E ela diz, não subestime Nami, nós também somos os samurais, viemos pra lutar. Não deve ter trazido só os animais, talvez tenha trazido alguns outros samurais? Não sei, isso daí é algo que eu tô pensando que ela deve ter trazido ou, sei lá, arrumou algum jeito, né, o próprio Hitetsu pode estar ali no meio. Eu sei que eu achei incrível essa atitude da Otama, uma atitude, tipo, aquela menininha e tal, que tava com fome, mas sempre teve coragem de lutar ali pelo seu amanhecer, por um novo dia. E, cara, muito disso é influência não só do Luffy, mas Otama é uma personagem incrível, cara. Olha, de tantos personagens que aparecem, todos, assim, que aparecem se destacando, mesmo como criança, por exemplo, a Otama, pra você ver a comparação, por exemplo, com o Momonosuke, que cresceu muito com medo, enquanto teve muitas pessoas que tiveram que ter muita coragem, como a própria irmã dele, a Otama também, Yamato, que teve que crescer lutando, por exemplo, contra o próprio Kaido. Tá certo que o Momonosuke passou até por um trauma, só que a Otama também. Então eu gosto muito dessa personalidade, essa atitude de parte pra cima. Otama que será a esposa do Momonosuke, antes de mais nada. A gente parte pra luta ali da Yamato, e a Yamato tá ali, né, tomando um sacode dos caras, porque os caras tão blindados, ela tá batendo nos caras, mas não tá adiantando muito, porque os caras têm muita defesa ali. E nisso que tem muita defesa, a Shinobu fala, não, vaza, né, Yamato, você tem que sair fora daqui, porque ela tá tomando um sacode, tá tomando um monte de tiro de tudo quanto é canto ali. Pra não deixar algo passar batido, eu acho que a Yamato ali só tá desse jeito, porque ela tá defendendo o Momonosuke e a Shinobu. Então pra ela defender eles, ela não tem como ficar atacando livremente todos ali, porque eu aposto que ela já teria derrotado todos, sem dúvida alguma. Me diz o que vocês acham aí depois embaixo. E é nesse momento que o Frank Shogun chega junto com o Hacha, né, um dos Numbers, sai correndo, sai correndo, sai correndo, o Hacha acerta uma paulada assim no chão. E o Frank chega pra salvar a pátria bem na hora que o Sasaki ia lutar ele mesmo, frente a frente contra a própria Yamato. E no tapão que o bichão deu no chão, com a clava que ele tinha na mão dele, abriu pro subterrâneo. Nesse subterrâneo é pra onde a Yamato vai junto com a Shinobu, se não se escondendo, deixa tudo nas mãos do Frank. O Frank vai lutar ali provavelmente contra o Sasaki, contra os caras blindados, nada mais justo. O Frank também, como um ciborgue ali, tem as coisas blindadas, então casou muito bem. Eu só espero agora pra ver como que ele vai lutar contra o Sasaki, e se o Frank detona um desses caras. Porque, meu, o Sasaki é um cara dos tubiropos, é um dos caras mais fortes, assim, vamos saber, né? E o Frank, mano, o Frank enfrentou o Sr. Pink, né? Então, eu acho que o Frank tá ali, ele vai conseguir vencer o Sasaki ali, bem no limite, igual foi com o Sr. Pink. Só que antes da Yamato, ela tá caindo, né? A Shinobu fala que vai dar uma recompensa pra ela, ela fala assim, não, espera um pouquinho. Ela dá um golpe, que o Justiça Samurai, ele falou pra mim, mano, acho que tá se confirmando que ela deve ter uma zoa ancestral do tigre dentes de sabre. Eu acharia muito legal se isso acontecesse, eu não sei se isso tá realmente se concretizando ali, porque o golpe se chama flecha ressoante, e eu não entendo muito de japonês, então, se você entende, você comenta aí, beleza? Porque ela dá um golpe muito diferente, né? Ela pegou e... Não sei se ela pegou e tacou alguma coisa pra cima, ou se foi um poderzinho, o que que foi, sei que ela jogou um negócio assim, e acabou com o Hatcha. O Hatcha caiu no chão, deitou, e agora o Frank pode lidar só com os blindados, e contra o próprio Sasaki. Fica aí a dúvida, qual o poder da Yamato no final das contas? E você acha que ela teria como peitar ali o tobiropo do Sasaki, ou você acha que, tipo, ela não ia conseguir, por exemplo, vencer? Eu acredito que sim, acredito que ela é muito forte, ela não tem como mostrar toda a força protegendo alguém. Tanto que quando o Luffy também foi lutar contra o Katakuri, ele não conseguia lutar completamente com ele, com outras pessoas, tendo que cuidar de outras pessoas ao redor de uma luta. E aí nós chegamos numa frase bem incógnita ali da Yamato, falando que o Momonosuke será a pessoa que trará o amanhecer pra todo mundo. E isso deve estar relacionado com o livro do Oden. Agora, por que o Momonosuke? Ou será que o Momonosuke faz parte do amanhecer? Ou seja, tipo, temos o Luffy, que com certeza trará o amanhecer, um novo dia, blá blá blá, e o Momonosuke faz parte disso. Então eu acredito que não é só, tipo, uma pessoa, um cara só no destino e tal. Acho que são vários acontecimentos e o Momonosuke faz parte disso pra trazer esse amanhecer. Ou então, ela tá suspeitando que é o Momonosuke, mas aí depois no final vai ver que, ah, na verdade é o Luffy que vai trazer o amanhecer, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Passamos pro pedaço do LoL, e o LoL tá ali, encontrou um Poneglyph, mas não é o Poneglyph vermelho, não é o que eles estavam procurando. Deve estar bem escondido. O LoL pilantrão chegou ali, na surdina de todo mundo, derrotou os carinhas lá, os Reynolds que estão no meio do caminho. E ele quer descobrir mais sobre os D, e esse... Por que que eles carregam esse D no nome? Ele chega a conversar isso com a Robin ali, a gente passa um pouquinho do flashback dele do Corazon, e ele conversando com a Robin, porque ele confia nela. E ela fala, a gente tem que encontrar os Poneglyph vermelhos, pra poder entender um pouquinho mais sobre os D. E ele chega a comentar do seu destino amaldiçoado. Então, acho que ele tá vendo mais muito por conta do passado dele, do que ele teve que passar por ser um D, né? Se ele mencionar que é um D, ele logo vai ser procurado pela Marinha, pelo mundo todo, vai ser caçado. Assim como a Robin também era caçada, ele também seria caçado. Acho que ele falou muito mais nesse sentido. E também porque o Corazon dizia, o D são os inimigos dos deuses lá, são os inimigos dos Tenryubitos. Então, acho que tem essa ligação. Só de saber que a gente tá chegando perto do significado dos D, eu já fico muito animado. A gente chega na parte do Kid, o Kid tá correndo e tal, ele tá juntando bastante material no meio do caminho, todo tipo de sucata pra catar o Kaido. Ele não sabe se vai ser o bastante, mas como ele já deve ter lutado uma vez com o Kaido, agora a gente pode ver um pouquinho mais como o Kid luta contra os seus adversários, junto com o Killer ali andando junto, né? Enquanto isso, o Kaido tá lá metendo pau nos samurais, os samurais... Agora os samurais estão vazando, né? Ali, tudo acabado, velho. E o Kaido tá com aquela cara de raiva, e essa cara é muito legal, porque os caras não desistem, então ele deve estar com muita raiva, porque ele não tá conseguindo quebrar o espírito deles, assim como ele fez com outros personagens ao decorrer da obra, quebrando o espírito deles e fazendo com que eles não lutassem mais, simplesmente desistissem de tudo e seguissem o Kaido, porque não tinha outro caminho. A mama passa perto ali de onde tá o Zoro, a galera na parte do palco, ela tá subindo lá, tá querendo se encontrar com o Kaido, entrar nessa guerra, todo mundo junto. Cara, meu, foi tão corrido, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara, foi muito divertido ver nesse capítulo, cara, eu fiquei empolgado pra caramba, e o final ainda nos reserva uma surpresa. Porque o Luffy, o Jinbi e o Sandy estão correndo, eles estão correndo lá pra cima, eles estão no terceiro andar ainda, pelo que dá pra ver, a cada capítulo ele sobe um andar, então provavelmente no próximo ele já vai estar no quarto, depois no quinto, e depois vai estar no domo ali, na cabeça da caveira, onde tá o Kaido. Nós estamos no capítulo 996, então 97, 98, 99, então quarto, quinto, e cabeça. Então provavelmente em dois capítulos a gente vai ter ele tentando subir ali na cabeça, e acho que no mil o Luffy chega pra peitar o Kaido, e aí a gente começa com a batalha Luffy, Kid, contra o Kaido, e LOL, se o LOL conseguir chegar lá, porque ele tá lá no subterrâneo. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim, o que vocês acham que vai acontecer no capítulo 1000? Vai acontecer algo desse tipo? E a curiosidade que eu falei do final do capítulo é sobre o Sandy com seu hack de observação sentindo que tem alguém se aproximando dele. Eu vou ler mais ou menos aqui como que é essa frase, eu quero saber o que vocês acham, quem vocês acham que é que tava rindo ali, quem é que ele percebeu? Buntz, Buntz, não é tão ruim, estou prestes a começar, começando em 3, 2, ó, o que é isso? Isso deixa o Sandy arrepiado. E partindo pela risada, eu não acho que é o Queen mais. Eu achava que era o Queen, mas agora eu não acho que é mais. Eu tentei procurar a risada dele, acho que a risada dele não é assim. Pode ser a Black Maria com o Moshi Samurai lá no canal do Discord falou pra mim. Também acho que pode ser. E pode ser outra pessoa do Kaido. Mas, aqui uma coisa que acho que ninguém tá pensando é, por ter deixado o Sandy tão arrepiado, tão assim, com medo, será que é alguém da ilha dos Okamas? E alguém que faz parte do Kaido, ou que seja da ilha dos Okamas ou algo do tipo? Porque pareceu muito que o Sandy tá desesperado por ser alguém desse tipo, assim, e eles têm esse jeitão de falar. Então, eu fiquei muito curioso. Imagina se apareça um Ivankov aí, ou sei lá, um cara dos Okamas lá, meu, ia ser demais. Eu queria saber o que vocês acham, acho que eu tô brisando, ou alguma coisa desse tipo. Esse capítulo de One Piece, nossa, cara, foi legal demais. Acho que Yamato, Otama, são personagens que estão aqui, dentro do coração, cara. Que personagens, velho. Entraram pra One Piece pra entrar aqui, assim, Otama, nova Mugiwara, vai casar com Momonosuke, entendeu? Yamato também, nova Mugiwara também, vai entrar também no bando também, vai passear com o Luffy, vai ser tipo o Oden mesmo. E cara, eu fiquei muito, mas muito animado. Queria saber se vocês também ficaram animados com esse capítulo. Conta aí suas teorias, fala o que vocês quiserem, entra no Discord, troca uma ideia comigo, caso vocês queiram. A gente fica debatendo o que a gente acha, o que não acha, tá? Eu agradeço mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Se você se inscreveu, deu o like, deu o dislike, compartilhou, o que você tiver feito, eu agradeço de coração. E tô vazando, beleza? Mano, o Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez, galera. E... Fui.